Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vitor, e no vídeo de hoje é especialmente para aqueles que gostam de motores muito potentes. Afinal, o Jeep Commander SRT, com 2.0 turbo de 272 cv, ele é visto novamente. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. Em matéria veiculada pelas notícias automotivas, eles indagam os leitores com a seguinte pergunta. Podemos chamá-lo de Jeep Commander SRT? Talvez, uma vez que a motorização Recan 2.0 turbo estará associada com SUV de 7 lugares destelantes, segundo se comenta nas redes sociais. Em um novo flagrante, feito pelo canal arroba FCA underline fan underline Brasil, o Commander que pode chegar ao mercado nacional na versão SRT, equipado com o motor GME 2.0, usado no Jeep Wrangler, vendido aqui, apareceu estacionado junto de outra unidade. Ainda que possa estar com esse motor, as rodas usadas não empolgam e certamente fazem parte dos disfarces para não chamar tanta atenção. Mas, provavelmente um Commander SRT ou SRT-4 terá um conjunto rodante mais vistoso e possivelmente em preto brilhante. Numa carroceria de 7 assentos, o Commander SRT surgiria como um sucessor espiritual do Dodge Journey e poderia fazê-lo não só aqui, mas se fosse vendido também nos Estados Unidos. Por ora, não existem planos conhecidos para a produção do Commander no México, para eventual atuação no mercado americano como Jeep Compass. Ainda assim, com 272 cv e 40.8 de torque, além de transmissão automática de 9 marchas e tração permanente nas 4 rodas, o Jeep Commander SRT ocuparia perfeitamente o lugar do crossover longevo da Dodge, associado um excelente desempenho com uma proposta premium. Com a Rampage, usando o GME ostensivamente, as possibilidades para estelantes na região são grandes, uma vez que outros produtos poderiam usar o Propulsor. Um dos prováveis é um Jeep Compass SRT, com a mesma mecânica e uma proposta ainda mais esportiva devido ao porte menor, associado com uma cavalaria importante. Dificilmente o Jeep Renegade embarcaria nessa motorização, mas não seria impossível, já que compartilha a base com todos os citados. E então, o Jeep Commander com motor de 272 cv pode usar a tática da Rampage? Será uma adição ou uma substituição? E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.